O lançamento nacional ocorreu na manhã desta sexta, no Palácio do Carnac, em Teresina, Piauí. O programa Jovem Cientista da Pesca Artesanal quer promover o interesse nas ciências e nas carreiras tecnológicas entre alunos do ensino médio de escolas públicas, com ênfase em jovens filhos de pescadores. Serão investidos 4 milhões de reais do Ministério da Pesca e Aquicultura. A ação conta ainda com o Ministério do Desenvolvimento Social e da Ciência e Tecnologia. O tamanho desse investimento, a importância desse investimento, a gente não mensura pelos valores que estão envolvidos. Essa é uma cimento que está sendo plantada no Piauí. Por que o Piauí? Por uma série de razões. Primeiro porque está claro que no Piauí, educação é prioridade. Tem aqui mais de 50 mil. Nós temos uma situação em que as novas gerações, a partir dessa oportunidade, com a escola do mar, com a integração, com a educação, ela estará melhor preparada para garantir o uso da ciência, do conhecimento, da tecnologia e isso vai ampliar a renda. O Piauí é um dos estados com o maior número de pescadores artesanais do país. Aqui serão ofertadas por até um ano bolsas de iniciação científica para estudantes da rede pública estadual. Serão 100 bolsas de 300 reais, 25 de mil reais e, além disso, projetos serão contemplados com 10 mil reais. Olha, aqui nesse programa Jovem Cientista da Pesca Artesanal, o governo federal financia as bolsas dos estudantes e o governo do estado a bolsa dos professores que vão liderar esses grupos de pesquisa desses estudantes. Então é essa a parceria inicial. São 100 bolsas no primeiro momento, mas a gente quer expandir ano após ano para a gente ter mais jovens, filhos e filhas de pescadores, entendendo melhor a pesca artesanal, agregando valor a essa produção e melhorando de vida. Esse é o objetivo. Micael Martins é filho de pescador e tem 16 anos. Onde vive, em Luiz Correia, litoral do Piauí, estuda no segundo ano do ensino médio na Escola do Mar. Ele garante que o programa será importante para seu estudo sobre animais marinhos. Eu gosto muito de biologia marinha, pretendo muito fazer questão de marinha porque é família, né? Aí eu levo muito em consideração meu pai, eu pretendo honrá-lo ele participando desse curso e cada vez mais me aprimorando. A iniciativa faz parte do programa Povos da Pesca Artesanal, lançado em agosto de 2023 pelo presidente Lula e visa incentivar cadeias produtivas, formação e combate ao racismo ambiental.